Primos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso quadro favorito aqui, o Rumo ao Milhão. E hoje estou com um dos maiores investidores do Brasil, uma pessoa que eu admiro, que tem uma filosofia cristalina importante para o longo prazo do investidor. E eu espero que assim como ele agregou muito na minha vida e na minha filosofia, na minha forma de investir, ele também possa fazer o mesmo com você. Então, vamos para o vídeo. Bárci, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo hoje, não só para me ajudar, mas para ajudar milhões de primos por aí. Perfeito, vamos lá. Todos ficamos muito felizes. Vamos ver se nós vamos conseguir ajudar mesmo. Não, vamos conseguir, Bárci. Sozinho estava conseguindo, com você então. E antes de mais nada, é o seguinte, no final do vídeo eu vou mostrar para você como que está o consolidado da carteira, você vai visualizar todos os relatórios, ok? Isso daí no final do vídeo. Antes de mais nada, se você não conhecia o canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo, clica naquele botão. E se você já é inscrito no canal, não deixa de curtir o vídeo, porque isso é muito importante para levar essa mensagem para mais pessoas. Bárci, qual foi o ano que você entrou na Bolsa? Você lembra? 67. 67? 1967. Como que era... Fazer 51 anos. Como que era comprar ações em 67, assim? Bom, de início, em 67, antes de nós termos o pregão de uma voz, existia a Corbelli, né? A Corbelli era... Existiam os corretores de fundos públicos, de títulos públicos. E a Corbelli era um pregão redondo, né? Uma Corbelli com um diretor no meio. Então, a negociação com as ações era feita por chamada. Por chamada. Por chamada era assim. Então, tocava a campainha no início do pregão. Então, o diretor chegava e falava, negociação com as ações da Antártica. Aí todo mundo ia negociar, né? Então, negociava-se 10, 15 minutos da Antártica, eu compro, eu vendo a Antártica, papapá, ninguém vai, não. Então, B, vamos para a Brama, Belgo Mineira. E assim, sucessivamente. Até que em 1967, o governo estruturou o sistema financeiro nacional e criou as Bolsas de Valores e criou também as sociedades corretoras. Nessa ocasião, então, abriu-se a inscrição para quem quisesse ter um título na Bolsa. E a gente... Eu não tinha bala para comprar um título na Bolsa. Era caro, né? Era caro. Mas nós nos unimos em quatro pessoas, né? E acabamos comprando um título, que foi a inscrição número 104, que acabou sendo a corretora número 104. Essa foi uma coisa de mercado que mostra que a tradição não é colocar o dinheiro na vó do banqueiro. e isso foi mais uma coisa que fortificou a minha tese, né? Você tem que comprar e tem que esperar. Tem que colocar na gaveta. É isso que eu queria te perguntar. É isso que eu queria te perguntar, Barcy. Qual que é a sua tese de investimentos? Se a gente fosse tentar transferir a sua tese de investimentos para outra pessoa, para os primos aqui, qual é essa tese da forma mais simplificada possível? Não, a tese é o seguinte. É você eleger coisas que sejam capazes de sustentar um programa a longo prazo. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que comprar ações de empresas que estejam em atividade perene. E que sejam produtos sustentáveis. Legal, entendi. Então, a gente precisa de ações que sejam perenes e que... Que tenham uma estrutura perene, tá certo? O negócio perene, a atividade seja perene e que a empresa seja sustentável. É isso? Então, por exemplo, eu não compro ações de empresa de eletrodomésticos, que tenham compro ações de aviação, que tenham compro ações de uma série de atividades... O Warren Buffett que não compra também de aviação, não é? O Warren Buffett que também não gosta de aviação. Não, ele também não compra nem de aviação e nem de turismo. Que é um histórico de quebrar. Agora, aqui no Brasil, nós temos também um histórico de quebrar que é, por exemplo, as empresas de eletrodomésticos. Eletrodomésticos. Então, você veja, pega um histórico de quantas empresas quebraram. É verdade. Todas elas que estão operando, todas elas têm problemas. Todas. As que não têm, terão logo, logo. Está certo? É isso aí. Agora, me fala uma coisa. Aqui na minha carteira, Barsi, dentro desses ativos, eu queria que você me falasse alguma coisa sobre o setor bancário. Eu tenho bastante Itaú e Banco Inter aqui. O que você acha do setor bancário? Você tem alguma coisa para falar sobre ele? Eu acho que o setor bancário é um setor ótimo. Mesmo porque o setor bancário acabou se transformando numa atividade de reserva de mercado. O que é isso? A questão de 20, 25 anos atrás, você deixava o seu dinheiro no banco e no final do ano, o banco fazia um cálculo de um juros moderado, né? e pagava um jurinho para você. Pagava um... Do dinheiro na conta corrente. Do dinheiro na conta, ele te pagava. Hoje, não. Hoje, ele passou a quê? Ele passou a cobrar. Ele passou a cobrar. E não é pouco, né, Barsi? É, não é pouco. Então, eu acho o seguinte. Eu acho que a metamorfose na estrutura bancária do país, ela sofreu um desgaste muito grande. Não é isso? E desse desgaste, sobraram o quê? Sobraram praticamente dois bancos maiores. Um outro banco também que fez parte desse processo, mas numa intensidade menor, que foi o Banco Santander, não é isso? E, então, o Itaú, Bradesco e Santander acabaram o quê? Acabaram dominando a maioria da estrutura bancária quando ainda a coisa era naquela direção do banco pegar o dinheiro do cidadão e ainda pagar uma compensação anual. Você acha que, olhando para o longo prazo, eu poderia considerar que esse setor é um setor perene? Pensando no longo prazo, dividendos, crescimento... É um setor perene. Legal. Eu acho um setor perene. Bacana. Eu acho um setor perene exatamente por causa disso. Exatamente porque eles têm acesso a alguns privilégios, está entendendo? Que os fazem deitar numa cama bem macia. Exatamente. Essa que é a verdade. Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu estou avaliando fazer aqui na carteira, Barsi, que é o seguinte. Eu gosto do case de Itaú, eu gosto dos fundamentos, dos números dele, mas você tem meio que duas opções na bolsa. Quatro opções, na verdade. Seria o YouTube 3, YouTube 4, mas você tem também Itaúsa 3 e Itaúsa 4. Mas se a gente fosse focar só entre Itaú e Itaúsa, só aqui, você tem alguma consideração sobre o que faz mais sentido? Porque se você for olhar para os múltiplos de Itaúsa, PL, etc., eles são um pouco mais baratos, digamos assim. Você acha que faz mais sentido, por exemplo, ir para essa linha do que ficar em Itaúsa? Eu tenho algumas ações da Itaúsa que elas cresceram. Eu já tive uma posição bem superior à da Itaúsa. Mas a Itaúsa é um papel que ele é, ele é, ele é, ele é, eu não digo manipulado, mas ele é administrado. De uma maneira inteligente, eu diria, né? Como assim? Por exemplo, você pode ver que a Itaúsa, ela tem um ciclo que ela cai, outro ciclo que ela sobe. É isso? O ciclo que ela sobe é quando ela distribui. E o ciclo que ela cai é quando ela está comprando as ações para colocar em carteira. Ah, olha. Então, na faixa de, entre 7 e 9 reais, é para comprar. Na faixa de 13 e 14, é para vender. É para vender. E se você for pegar... Hoje ela está na casa dos quase 10, né? Então, os 9 e 10. Mas é, porque a Itaúsa, ela usa um processo interessantíssimo. Ela compra ações para pôr na carteira, cancela essas ações, e em alguns anos ela dá uma bonificação ou então ela promove uma subscrição a um preço do patrimônio, que é sempre 6 e pouco e alguma coisa. Então, é um benefício, né? Como vocês sabem, Primos, todo mês eu transfiro um valor para cá, para a corretora, para eu comprar ações e te mostrar esse processo, a tomada de decisão também. Então, mostrei aqui para o Barsi minha carteira e, Barsi, precisamos alocar esses 29.600 reais. Eu queria, não vou dizer uma dica, mas eu queria um ativo que no seu ponto de vista é perene, que faz sentido a gente encarteirar para a gente, poxa, fazer novas aquisições quando a gente entender que faz sentido, mas para o longo prazo. Não é um papel para a gente comprar, especular, subiu, vende, caiu, sei lá. É para a gente encarteirar. Eu vi uma vez você falando e eu olhei os números, eu gostei bastante. Foi sobre Banco do Brasil Seguridade, BBS. é. É, a BBS Seguridade, ela tem... O que você acha dela? Eu acho o seguinte, eu acho que a BBS Seguridade, quando ela entrou, ela entrou a 17 reais. Subiu para caralho. E logo em seguida, ela chegou até uns 34, 35 reais. Hoje, ela está em uma posição mais cômoda, que recentemente, ela acabou de vender uma estrutura, parte de uma estrutura dela, que é a estrutura de... de seguro de veículos, vendeu para a DAFRE. Então, ela caiu um pouco. É uma empresa que não precisa, que não tem necessidade de ter um patrimônio enorme. Então, é uma empresa que tem, assim, uma conjuntura que ela distribui de uma forma bastante concreta os seus resultados. Sim. Eu estou vendo aqui, ela tem números bem crescentes e poucas oscilações. Agora, em agosto, ela vai pagar um dividendo. Ela paga um dividendo. Ela paga em agosto e fevereiro. Agosto e fevereiro. Fevereiro e agosto. E ela costuma pagar um dividendo razoavelmente bom, porque é em torno de 90 centavos. 90 centavos? Ela está custando hoje 24 reais? É, 90 centavos ao semestre. Um semestre, então a gente está falando de quase 2 reais aqui no ano. uns 8%, 7%. Bacana. Eu acho uma boa empresa e ela está num preço agora acessível também. Ó, Barsir, o que eu acho legal aqui, então? Primeiro, eu tenho que trocar minhas ações de Itaú, certo? Tenho que trocar minhas ações de Itaú, porque não tem porquê eu ter um yield, eu até separei aqui, minhas ações de tubo elas têm um yield de 11,54, Itaúsa eu posso ter um yield de 9 aqui. Bom, primeiros, como vocês sabem, no canal aqui eu tenho uma parceria com a corretora Rico, então tudo que eu vou mostrar daqui pra frente eu vou utilizar a plataforma deles, tá? Então é gratuita, você pode abrir seu cadastro e acessar tudo que eu vou mostrar aqui. Vou deixar o link na descrição, é só você clicar lá, preencher todos os seus dados e você vai ter a sua conta, enfim, seu acesso na Rico, e você pode fazer o que a gente vai fazer ou você pode comparar investimentos, acessar todos os produtos que são distribuídos pela corretora. Mas enquanto eu vou vendendo aqui, o que você, fazendo essa operação, tem o que você fala assim, qual você acha que é o grande segredo? Ou não é o segredo, porque até uma vez eu vi lá o Warren Buffett conversando com o Bill Gates, né, e o Bill Gates fala assim, pô Buffett, tão fácil o que você faz, é uma lógica tão simples, por que as pessoas não conseguem mais resultado? Ele falou assim, porque as pessoas não têm a mesma paciência que eu tenho, elas querem enriquecer muito rápido, né, o que você acha que o investidor tem que ter na cabeça ou o que você pode nos orientar para que a gente, de fato, chegue num grande resultado? Eu não sei se isso que eu vou falar para você fez parte, né, da tese do Warren Buffett, mas eu acredito que ele deva ter pensado assim, se um dia você quiser ou pretender ficar rico, pense e haja como um pobre. Pense? Caramba! Se você conseguir ficar rico, passe a ter medo de voltar a ser pobre. Não, peraí, vamos lá. Se você quer ser rico, se você pretende ser rico, haja como um pobre. Não, você tem que ter o sentimento do pobre e agir como um pobre, porque se você agir como um rico, você nunca vai ficar rico. Ah, entendi, você está falando assim, em termos... e o dia que você ficar rico, então você precisa passar a ter medo de voltar a ser pobre. Caramba! Pô, você já escreveu um livro de poemas, porque esse daí ia ficar bonito, hein? Fala sério! Então, estou vendendo aqui... vamos lá, legal. Então, então eu vendi e eu estava com... Eu nunca tive ações, eu nunca tive ações, nunca é maneira de falar. Enquanto as ações da Eletropaulo custavam 40 reais, eu nunca comprei as ações da Eletropaulo. Nunca comprou? É. Quando a Dilma, até eu brinquei, falei que eu dei um beijo na boca da Dilma, as ações da Eletropaulo vieram para 4, 5 reais. Aí eu comecei a comprar as da Eletropaulo. Aí você comecei a comprar. Agora, elas foram a 45 e 22. Por quê? Porque a Enel comprou. Então, eu peguei, cheguei, chegou no fim da linha, então eu vendi porque eu não quero mais ser acionista. Está certo? Entendi. Não, faz sentido, mas eu concordo com você e inclusive, eu não estou vendendo para encerrar a minha posição em Itaú. Eu quero me manter exposto ao negócio de Itaú. Você está tentando potencializar o ganho. Eu só estou indo para Itaú. É isso. Porque a minha ideia é comprar mensalmente ações de Itaúsa daqui para frente. Então, poxa, as minhas ações estão em Itaú eu quero deixar aqui para eu centralizar um pouquinho mais isso daqui, não diversificar tanto. Mas entendi o que você falou e concordo. Faz parte da minha filosofia também. Eu quero, é só comprar. Então, eu só vou vender quando chegar num ponto que você fala, bom, hoje isso aqui já não dá mais resultado. e você tem que, olha, você tem que examinar bem, eu vou te dar um exemplo prático e real. Certo. Eu tenho uma posição de ações que eu carrego desde que a Unipar era a União das Empresas Petroquímicas. aí ela criou uma estrutura de parceria com a Petrobras, juntou todo o seu patrimônio numa, numa, como é que chama? Numa empresa chamada Quator, é isso? Quator. Quator e formou a parceria com a Petrobras. Veio 2008 e a Unipar não teve consistência pra manter essa parceria. A Petrobras comprou pra ter o quê? Pra ter ativos petroquímicos aqui no Sudeste pra formar a parceria com a Brasquei. Com a Aldebrecht através da Brasquei. Muito bem. Sobrou para a Unipar apenas 50% da carbocloro. Então, as ações caíram pra chegar a cair até 25 centavos. Então, por exemplo, eu tenho uma posição de 15 milhões de ações a 25 centavos, né? Você faz a conta. Dá o quê? 15 milhões a 25 centavos? É. Deu 3 milhões... Não, deu um pouco mais. 3 milhões e 750. 3 milhões. Agora multiplica por 50 reais. O louco. Por 50? 50 reais dá 187 milhões. Não, não. Dá mais. Mais? Dá mais. Porque 10 milhões de ações a 50 reais dá 500 milhões. 10 milhões de ações a 50 reais dá 500 milhões. Bota mais 5 dá mais 250. São 750 milhões. Que beleza, hein? E eu não quero vender. Então, quem compra ações não deve se preocupar com o patrimônio. tem que se preocupar com o dividendo. O dividendo. Exatamente. Porque o patrimônio não é o fator que te alimenta. Não é isso? O que te alimenta é o dividendo. Exatamente. muito legal, Barcy. Muito legal. Certo. Barcy, depois das nossas conversas, depois de ter analisado um pouco os números, eu vou abrir uma nova posição para mim, uma nova ação que eu espero comprar também todos os meses um pouco, que é o Banco do Brasil Seguridade. Já tinha visto os números, acho interessante, faz sentido para a minha filosofia também. o Banco do Brasil Seguridade você tem que comprar em janeiro e julho. Janeiro e julho? É. Pô, estamos em julho agora. Então, olha que beleza. Por quê? Porque ela paga o dividendo em agosto. Selo qualidade do Barcy. Olha que beleza. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu te pedir uma ajuda aqui, Barcy. Você tem alguma... Porque, pô, eu já... Como eu te falei, eu fui agente autônomo durante muitos anos, então eu atendi 5 mil clientes, né? Mas você tem alguma forma especial de olhar para o book quando você vai comprar uma ação? Você já fica pescando as coisinhas ou você não se preocupa com isso? Comprar tudo a mercado? Eu não me preocupo por causa de uma coisa muito importante. Tá. Porque eu não compro, eu não compro, assim, pelo fator dia. Eu compro pelo fator preço. Preço. Então, por exemplo, eu coloco uma oferta de compra no VAC. Tá bom. VAC é... Válido até cancelar. Válido até cancelar. Então, hoje, por exemplo, eu coloquei no VAC algumas empresas, por exemplo, a Aliar, né? Em alguns preços que eu estou comprando. Só um minutinho. ó, primos, eu estou comprando então agora 1.100 ações de BBSE3. Ok? Desculpa, Barsir. Entendeu? Então, por exemplo, eu olho para o preço. Então, por exemplo, se eu acho que o BBSE3 é para comprar a R$24,00, eu coloco lá R$24,00. E aí, se sair... Se sair, tá bom. Se não sair, eu não compro. Legal. Então, você deixa várias ordens já ali para você onde você acha que faz sentido. Eu deixo estruturadas. E vai e monitora. Por exemplo, hoje eu comprei Paranapanema 1,10. Caramba. Legal. Tá certo? 1,10. Eu acho que o preço de 1,10 é um preço sugestivo. Entendeu? Ela está 1,12, 1,13, 1,11. Mas eu botou lá 1,10. Saiu, saiu. Se não saiu, tudo bem, não compro. Tranquilo. Porque para você, você já colocou no preço que faz sentido. Então, você vai esperar. É o preço que me interessa comprar. Pô, legal. Bom, então, ó, Barsi, muito legal o papo hoje. O que eu fiz no Rumo ao Milhão 4 foi eu vendi as ações de Itaú, de Tube 3 que eu tinha, não por não acreditar no case, mas por acreditar que faz mais sentido para mim expor a Itaúsa. Porque é quase que o mesmo case ali, só que tem múltiplos um pouco melhores para mim. Então, eu espero continuar comprando Itaúsa. E também, eu incrementei uma nova posição aqui que é a BBSE 3. Comprei 1.200 ações de BB... 1.200, né? 1.200, 1.200 ações de BBSE 3. Porque tem um fluxo bem constante. É uma empresa que eu li os números e para mim faz sentido. E espero incrementar as posições para eu ganhar dividendos. Certo? E reinvestir novamente. E é isso, né, Barsi? Então, mais alguma coisa a adicionar aí que você acha que seja de ouro? Não, não. Não há nada a adicionar. Então, pô, é perfeito. Eu acho que a trajetória para o milhão está lançada, né? Está lançada, estamos trilhando o caminho, né, Barsi? É isso. Barsi, muito obrigado, então. Tudo de bom. Tá bom. Primosos, até o próximo vídeo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Primosos, até o próximo vídeo.